E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra, o vídeo de hoje tá monstro, porque hoje é isso aí que vocês estão vendo aí, nós vamos construir mais um cofre, eu fiz as contas ali, acho que vai dar pra construir mais um cofre, e estamos blindando aí, a galera, pô, Tubarão, porque tu não expande pra não sei o que lá, tô fazendo bloco por bloco, entendeu? Cofre por cofre, essa é a melhor estratégia no jogo, então segue essa estratégia aqui, é massa, então você tem que farmar muito carvalho, já postei vídeo de como farmar toro de carvalho sem moto, quando você tiver moto então, correr pra braço, rapidamente você fica nível 3 full aqui, tá? Enquanto você não tem moto, tem que fazer aquele, aquela farmada de leve pelas beiradas, tá? Se você não conhece o vídeo, o primeiro link na descrição não, o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição vai ser do meu canal novo, e eu quero que você corra lá e assiste lá o canal novo, beleza? Tem a dica top de Free Fire, e o segundo link é como farmar toro de carvalho facilmente, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos sair daqui, pá, eu tô pensando em criar aqui, ó, tô pensando em criar aqui, ó, opa, tá dando um lagzinho o jogo, que isso? Aí não, hein? Pô, ó, tô pensando em criar aqui, então vamos lá, vamos pegar aqui nessa caixa aqui, eu já deixei mais ou menos separado, tá? Eu quero fazer uma parada bem organizada aqui pra não dar ruim, e depois eu quero ver se eu consigo pegar aquele freneticão ali boladão, tá? Então vamos lá, ó, vamos colocar aqui, ó, tá vendo aí, ó? Vamos colocar aqui, beleza, aqui assim, ó, e aqui vai ser aquele corredor, que eu falei pra vocês naquela hora, né? Vamos lá, joga pra cá, e eu tô fazendo só com porta, tá? Todos os cofres estão com porta, você gasta um pouquinho mais, mais você tem espaço pra tudo quanto é lugar, beleza? Ó, o nosso primeiro cofre aqui já tá bolado aqui, tá no esquema, tá? Tá ficando de noite, pessoal, tá ficando de noite, tinha que fazer uma tocha, né? Pra ficar maneiro, caraca, fica lindo demais. Beleza, vamos pegar essas pedras aqui, tá maneiro, show de bola, cofre boladão, deixa eu jogar pra cá, pá, vamos pegar tudo, pô, deixa só isso aqui lá, e, rapaz, deu certinho aqui, ó, beleza, beleza, agora o que a gente vai fazer aqui, ó, vou ficar com o meu boneco lá dentro, vou ficar com o meu boneco lá dentro, hi, 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 moleque, tá ficando top, olha isso, cara, olha que lindo, cara, que lindo mesmo, pena que tá de noite, cara, pena que tá de noite, se tá de dia, você é mais top ainda, então vamos lá, cadê? É aqui mesmo, pô, é aqui mesmo, tuba, aí tu clica aqui, ah, tá, tu clica aqui, beleza, show, show, tá muito, tá com muito zoom, tá com muito zoom, ah, isso, 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 aí você clica aqui, ó, que bonito, hi, 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 moleque, mais uma aqui, ó, show, show de bola, olha isso, beleza, segue a minha estratégia, que vocês vão longe nesse jogo, cara, experiência de construção aqui, olha isso, cara, olha que lindo, a gente tem que melhorar esse caixote aqui pra poder passar, né, ah, não, mas é assim mesmo, tá, ó, ó, que top, é assim mesmo, ó, é assim mesmo, aí, fica travado aqui, não é assim mesmo, não, ali, vou ter que ajeitar, tá, olha que massa, nosso cofre tá ficando, beleza, então vamos ver se a gente guarda aqui as paradas, não sobrou nada, até eu fiz as contas certinho, aqui, ó, o segredo aqui, caraca, tubarão, isso aqui é difícil, é difícil, mas não é impossível, tá, todo dia você consegue fazer aí de 10 a 20, tá, dependendo do quanto você farmar de tora de carvalho, então segue a estratégia do tubo aí, é o segundo link na descrição, beleza, e eu vou tá ensinando pra vocês como vocês farmarem muita tora de carvalho aqui na parada aqui, tá, então vamos lá, vamos lá, cadê, vamos colocar aqui, ó, show, ué, coloquei no chão, ah, tá, porra, pensei que tinha dado ruim aqui, malandro, pensei que tinha dado ruim aqui, show de bola, olha isso, rapaziada, é o seguinte, eu não me liguei nesse detalhe aqui, tá faltando o chão, né, tá faltando o chão, né, pra gente poder fazer a paradinha aqui, ó, então vamos lá, já peguei os itens que a gente precisava pro chão aí, ó, show, aí sim, tuba, aí sim, beleza, só que é o seguinte, o chão ideal é você fazer aqui fora, tá, é fazer aqui fora, beleza, vamos lá, vamos lá, o ideal do chão é você fazer do lado de fora, que aí você pega as paredes todinha, tá, beleza, show de bola, tá tranquilo, agora vamos aqui, ó, fazer a nossa parede, show de bola, ó, ah, moleque, olha isso como tá ficando lindo, hi, 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 moleque, aí o chão aqui, eu preciso de mais coisas, acho que o que que eu fiz do lado de fora, né, era pra fazer aqui, tá, eu quis mostrar pra vocês e apertei ali, tá, deixa eu pegar aqui a parada aqui, vamos colocar aqui o chão, pra finalizar, show de bola, e agora a gente vem aqui na outra porta, e na outra porta, tá, pessoal, olha como ficou a nossa base, beleza, deixa eu vir pra cá, que aqui tá mais centralizada, olha isso, tá mostrando pra vocês como ficou a nossa base aí, topzera, o quarto cofre, agora nós vamos partir pro quinto cofre, quero ver se no sábado eu consigo trazer pra vocês, eu tô trazendo hoje, domingo, aí eu vou começar aqui, aqui, ó, galera, aqui, eu vou começar aqui, depois eu venho pra cá e troco isso aqui de lugar, tá, então é isso daí, beleza, vamos guardar aqui, ó, moleque lindo, top de papai, ó, ihihihi, moleque, cara, muito top mesmo, muito top, curti demais, vamos guardar aqui os itens aqui, ó, vamos guardar aqui, só sobrou isso mesmo, show de bola que a gente vai fazer agora, nós vamos partir com tudo lá pra, pra buscar aqueles freneticão boladão, grandão, pra gente poder completar a nossa missão aí, e poder fazer uma invasão maneira, tá, então vamos lá, que, hehehe, o negócio aqui é subir a nossa reputação, né, vamos aqui na pedreira aqui, vamos botar um correndo a pedreira, porque o pedreira, é porque eu quero pegar aquelas paradinhas aqui, ó, duas horas pra ninguém invadir a nossa base, todo dia pra alguém invadir a nossa base aí, pra gente poder ir a forra, né, agora tem quatro, quatro parelhos, tem que trazer quatro C4, pra destruir a nossa parada ali, se ele chama quatro C4 aí, já era, galera, já era, já vai explodir tudo ali, o Big One vai vir com força, pegar ele, hehehe, Big One vai te pegar, boa, vamos aqui no miudinho, sapatinho, dei mole, era pra ter trago, apesar que aqui não, aqui é pedreira, pedreira, a gente não precisa de machado de ferro, tá, camarada tá vindo ali, show, beleza, show, vai cuspir na mãe, hehehe, moleque, beleza, eu vou dar uma voltinha olímpica aqui, vou encerrar o vídeo, tá, porque daqui a pouco eu vou farmar essa pedreira todinha aqui, se não vier o Big One, né, aquele pilantra que costuma ficar vindo perseguir a gente aqui, tá, beleza, show, 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 já caiu o cucurucu dele ali, sabe que o tubarão gosta de arrancar o cucurucu, né, pra ficar esperto, então vamos lá, vamos lá, vambora, vambora, eu preciso farmar as paradas pra fazer metal também, madeira pra gente poder fazer as paradas, tudo, tudo, tudo tem direito aí, a gente vai farmando aí, ali ó, tá vendo aí, correndo aí, ó, ó, aí é o lobão, é o lobão, é o lobão, é o lobão, 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 não dá, lobão morre pra gente, esse lobão aí é sinistro, a gente podia coletar alguma coisa dele, né, aqui tem que melhorar esse jogo, melhorar os itens, né, que tá complicado, cara, tá complicado, legal aí, daqui a pouco a gente vai invadir aqui, brincar de invasão aqui, veio o verdinho aqui, ó, vai cuspir, vai tomar, vai tomar e vai tomar, show, já ficou sem cucurucu aí, então galera, é isso daí, tô chegando aqui embaixo aqui, como eu queria fazer aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, tamo junto, abração, fui! 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 Fui!